Bom, o vídeo de hoje vem para atender ao pedido de muitas pessoas e a necessidade é claro, inclusive minha, que é uma ferramenta barata e hoje nós vamos conferir uma furadeira de bancada por 300 reais. É isso mesmo, eu comprei essa Tomix modelo FB314 no Palácio das Ferramentas por 299,90. É isso mesmo, inclusive vou deixar aqui embaixo na descrição o link para vocês, afinal de contas também é um parceiro nosso aqui do canal. E uma loja muito confiável. Então vamos ver para quem que serve, se serve para alguma coisa, quais são as limitações, até onde eu posso esperar de uma ferramenta de 300 reais. Bom, então é isso, nós vamos conferir no vídeo de hoje. Falando da furadeira, essa é uma Tomix modelo FB314. Gente, vamos lá, uma furadeira dessa não é a mil maravilhas, não é aquela coisa assim, ah, eu vou ter a última furadeira de bancada que eu vou comprar na minha vida. Não, não é isso. Mas vamos falar a verdade. Por 300 reais, você mal, mal compra um suporte para uma furadeira manual. Concorda comigo? Então, enfim, foi essa a minha linha de raciocínio. Então, se você está precisando de uma furadeira de bancada aí, sem gastar muito, é uma grande opção. Eu tenho uma muito similar a essa, lá na minha oficina antiga, lá em Vitória. Ganhei bastante dinheiro com ela, confesso para você que eu ganhei bastante dinheiro com ela. Eu usava principalmente para furar vidro, mas furava madeira, aço também, furei muita coisa, inclusive ela apareceu aqui várias vezes no canal. É muito parecido com essa, exceto alguns detalhes, como por exemplo, não vinha com essa proteção de acrílico que essa aqui tem, mas de um modo geral, é essencialmente a mesma coisa e que nem tinha marca. E para falar a verdade, funciona até hoje. Essa furadeira, ela tem mais ou menos hoje 15 anos, tá? Ela deve ter feito 15 anos ou faz agora, em 2020, 15 anos. Deixa eu contar para vocês então. Essa furadeira, eu fiz vários testes aqui. O primeiro teste que eu fiz e me surpreendeu bastante foi com relação à mobilidade do eixo da árvore aqui, do mandril. E realmente, muito justinho. Se vai permanecer, olha, eu não sei. O fato é que não veio com folga, o que já é bom pra caramba. Falando de motor, ela vem com motor de 250 watts apenas. Então, esse realmente é um ponto que nela é onde que deixa a desejar e que limita muito o seu uso em alguns aspectos. Por exemplo, falando de brocas para madeira. Com brocas fósseis, ele até 35 milímetros, que é a broca mais usada para a colocação de dobradiça caneco, foi bem. Mesmo em madeira com mangelinha amargosa, madeira de densidade média para alta, foi bem. Já numa broca fósseis de 60 milímetros, já não foi. Mesmo alterando ali, mudando as configurações de polia, não foi legal, não furou. Falando em configurações de polia, ela vem com cinco polias, né? Aqui dentro você tem regulagem de cinco velocidades. Uma coisa até que bem normal. Às vezes as maiores, as furadeiras de bancada maior, às vezes vem com mais possibilidades. Mas cinco, geralmente é o mínimo que vem para uma furadeira dessa. Já com uma serra-copo de aproximadamente 50 milímetros, em quilos, furou. Ok, legal. Ajustei ali a velocidade na correia e foi bem. Em aço, consegui fazer furos ali bem tranquilos, super bem. Ali numa broca de 8 milímetros. Foi legal. Quando geralmente você vai usar brocas maiores, você faz um pré-furo e depois reabre. Isso é comum em todo mundo que trabalha com aço, faz normalmente esse tipo de coisa, tá bom? Então, bom, com relação a isso, furação não teve nenhum tipo de surpresa para mim. Curso do eixo ali, descido de curso. Fala-se em 50 milímetros, tá? O fabricante fala em 50 milímetros, mas eu consegui aqui 48 milímetros, uns pouquinhos. Por quê? Porque você tem que largar uma distância entre a broca e a peça que você vai entrar. Então, você tem que tirar, colocar a peça. Então, não dá para... É 48. Na prática, dá 48, 49 milímetros. É o que você vai conseguir. Para uma ferramenta dessa, ok. É mais do que normalmente você consegue num curso ali, numa furadeira manual, no suporte. Além disso, mesmo furadeiras maiores, geralmente não passam muito de 60, 70 milímetros. A maioria delas, tá bom? Ela vem numa caixinha, vem desmontada. A montagem é super tranquila. Por quê? Porque a única coisa que você precisa fazer, realmente, é encaixar as peças metálicas. Então, você coloca a base, assenta a coluna, coloca ali os parafusos, passa a base móvel, e aí depois você encaixa a cabeça aqui com o motor e põe dois parafusinhos. Simples assim. Essa é uma ferramenta que ela é bivolt, mas é bivolt alterado por chave. Então, fica atento aí na voltagem da sua casa, da sua oficina, para você não correr risco de queimar o motor dela quando chegar, tá bom? Se você tiver 220, então, for colocar 220, atento a chavezinha que fica ali na lateral. É uma ferramenta dentro dessa realidade de preço. A gente não precisa esperar milagres, mas se você está à procura de uma primeira furadeira de bancada, de uma furadeira de bancada, para fazer um intermediário aí na sua profissão, olha, está de bom tamanho, atende super bem para esse preço. A gente também não precisa esperar milagres, ok? Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem de ferramentas baratas como essa, quiser mais vídeos, deixa aqui embaixo nos comentários para a gente, que serve de feedback, ok? É isso, gente. Não deixe de conferir lá o Palácio das Ferramentas, e vai ter algumas promoções especiais lá também. É isso, gente. A todos vocês, um forte abraço, e até a próxima. Valeu, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho E Legendas por Quintena Coelho